Eu queria deixar uma homenagem para o Senna, onde quer que ele esteja, que eu tinha 8 anos quando ele morreu, mas ainda está muito vivo na minha memória, que ele sempre foi para mim e para a minha família, que ele é um grande campeão e vai sempre ser para a gente, para o Brasil inteiro.